Você tem coragem de colocar a boca, Luísa? Pois é, eu não gosto, eu prefiro minha boca assim, que é mais natural mesmo Nossa É, eu tô mais assim, natural Então eu não sei se eu tenho coragem de colocar a boca Não sei, eu acho que tira a identidade da pessoa, sabe? É, né? Eu gosto de ser mais natural, como eu sou assim Mas talvez eu queira colocar a boca e fazer um botox Você botox? Não, você pode ir lindinho Diz antes de começar o vídeo, desafio lançado Quem tem mais boca? Eu, Kylie Jenner ou Luísa Sonsa? Quem botou mais boca? Eu, a Kylie Jenner ou Matheus Massafera? Comenta aí embaixo Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Eu e Luísa já estamos nos bons drinks É, né? A gente trabalha com drinks pra fazer esses vídeos É o quê? Tem que beber só quando não... Calma, eu e você vamos gravar um Eu Nunca pesadão Para de beber Rebola, 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 rebola Eu nunca desmarquei trabalho por beber muito na noite anterior Eu nunca, peraí, deixa eu pensar Nunca fiz isso Ah, eu já fiz Eu não faço mais Se eu sei que eu tenho trabalho no outro dia Eu evito beber na noite anterior Porque eu não tenho limite, Luísa Quem tem limite é município Porque eu não tenho Eu não, eu quando tenho trabalho eu esqueço que eu não tenho marido, não tenho amigos Não tenho nada Não tenho cachorro, eu fico só assim, muito focada Graças a Deus, pelo menos isso Aleluia Eu nunca roubei doces da festa e levei pra casa Já Gente, claro Eu quando tava em casamento Peraí Eu fazia show em casamento Eu bebia, eu comia mais que todos os convidados Eu levava os doces tudo pra casa Pegava aqueles lencinhos, as coisas de brinde, sabe? Jura? Levava tudo pra casa Maravilhoso Eu nem era confiável Eu ainda tava lá pra trabalhar Eu aproveitava mais que os convidados Calma, vai Saber mesmo por que é amor É que eu fiz muito, sabe? Eu fiz muito, daí eu tenho que beber várias vezes Tu vai gostar, né? Eu nunca fiz lap dance Nem sei o que que é isso Nunca fiz Dançar no colo do boy Dependo Ou cantar, tipo strip lap dance Tipo, não, não Tipo no colo do boy Eu dansei no funk, assim, no ato já Já? Já Mas não sei se é É? Eu acho que é É que a gente... Punk! Anirmadas, a minha amiguinha, né? Tô nevão, tô nevão, curtinho Tô nevão contigo Eu nunca deletei um post por ter pouca curtida Meu Inclusive As vezes eu dou mais de louco Eu falo, ai, nossa, não tô nem aí mais Aí eu posto três fotos, tipo, em seguida E num horário, tipo, três da tarde Que não dá curtida Aí eu penso, nossa, não tô nem aí Para as curtidas Aí dá dois dias Eu fico assim Ai, meu Deus Mas por que? Eu fui amassar Eu olho assim, ai, não, não Porque aí Aí só vai apagando, né? Aí eu... Mas eu... Ultimamente eu não tô apagando Eu tô mantendo O que eu fiz Eu vou deixar feito Mas eu já apaguei, ó Ixi, meus seguidores sabem Eu nunca fui algemado ou amarrado Tudo bom? Tudo bom contigo Tudo bom? Então, o que? Eu não fiz nada, né? Tudo bom? Eu tenho que beber toda essa taça Tudo bom? Tudo bom? Ah, tudo bom? Vai Eu nunca colei chiclete debaixo da mesa A escola é pra isso É isso que eu aprendi na escola, gente Eu nunca caí porque estava olhando o celular Acabou Me vem um barril E eu uso aqueles tênis Tem um saltinho pequenininho, sabe? Nossa, já cai tanto Sim, nossa E eu que salto? Com salto e plataforma Nossa, desastre Galera, antes de acabar o vídeo Comenta, cutuca Compartilha Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês Tem outros vídeos da Luiz aqui no canal Tem vlog com ela Tem um vídeo com ela E com um índice Afei de casal Tem outro vídeo só com a Luiz Tem vários vídeos da Luiz Vai, vai Faço todas aquelas coisas que vocês precisam fazer Pra não ter cuidado Por favor, ativa o sininho Me arruma um namorado Arruma um namorado com o Matheus Tá bom? Você tá bebendo porquê, meu, Lange? É porque eu já Eu já Já a Fabi já fez Eu já me inscrevi no seu canal Aí eu bebi Eu nunca fingi orgasmo Nossa Nossa, linda Eu nunca cheirei Uma roupa pra ver se tava suja Ai, vai Aí você dá aquela virada Da vez que você usa de novo Nunca virei da vez Calcinha não? Nunca Você usa do mesmo lado? Ah, mas eu nunca sei Aí eu coloco as vezes Assim, quando eu preciso E não tenho Eu coloco, tipo, algum absorvente É porque eu não tenho, né? É porque eu sou menininha É porque eu não sou, né? Meu anjo É porque eu sou menininha Ai, que amor Eu menstruo Eu nunca menstruei Nunca? Como assim? Nunca Mas eu já fiz cocô Achando que eu ia soltar um ponto Maravilha Nossa, aconteceu cada perrengue Um dia eu conto pra vocês, galera Eu nunca peguei carona Com o desconhecido Já Ih, nas festas da vida, meu anjo Só no solé da vida, ó Graças a Deus Nosso anjo da aguada Muito obrigado, meu Deus Obrigada, senhor